Bom, boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os cearenses. Estamos mais uma vez aqui numa live para colocar alguns pontos importantes sobre o enfrentamento da pandemia aqui no estado do Ceará. Vamos iniciar aqui fazendo, como sempre tenho feito, fazendo aqui um balanço das ações que o estado tem feito na preação de leite, na vacinação, nas ações de prevenção e nas ações sociais. Mas antes de iniciar, eu queria parabenizar hoje o Dia Mundial da Saúde. Portanto, um dia de reconhecimento, de parabenizar todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, principalmente nesse momento da pandemia, se dedicando 24 horas para acolher os nossos irmãos e irmãs cearenses, profissionais que têm se dedicado a fazer a vacinação dos nossos irmãos e irmãs cearense. Portanto, eu quero aqui, em nome do povo cearense, em nome do governo do estado, em meu nome, agradecer e reconhecer e parabenizar todo o trabalho dos profissionais de saúde do nosso estado do Ceará. Que vocês tenham sido gigantes, heróis e tenham em nós todo o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo trabalho que vocês têm feito nesse momento tão desafiador dessa pandemia. Também, hoje é o Dia do Jornalista. Eu também queria aqui parabenizar a todos os profissionais dos meios de comunicação que trabalham para levar informação com seriedade. Nós estamos vivendo um momento de tantas fake news, de tantas mentiras que são criadas nas redes sociais e o papel do jornalismo tem sido muito importante para esclarecer a população, levar informação verdadeira, com seriedade, com transparência. E, repito, também nesse momento tem sido muito importante o trabalho dos jornalistas, da imprensa, de levar a informação verdadeira para a orientação para a população do estado do Ceará. Tanto, mais uma vez, parabenizar todos os nossos profissionais de saúde pelo Dia Mundial da Saúde e todos os nossos profissionais jornalistas pelo Dia do Jornalista, que é o dia de hoje. Bom, só fazendo um breve balanço, nós já estamos hoje com 4.846 leitos, 46 leitos COVID no Ceará nessa segunda onda da pandemia, entre leitos de UTI e leitos de enfermaria. São 3.618 leitos de enfermaria e 1.228 leitos de UTI. Só para a gente comparar, na primeira onda, ano passado, no pico da primeira onda, nós tínhamos 911 leitos de UTI. Lembrando que hoje nós estamos com 1.228, ou seja, praticamente mais de 300 leitos a mais nessa segunda onda. E, no total, juntando leitos de UTI e enfermaria na primeira onda do ano passado, nós chegamos a ter 2.951 leitos. Hoje nós estamos com 4.846 leitos, ou seja, quase 2.000 leitos a mais do que na primeira onda. Isso, leitos só do governo do Estado ou nos hospitais conveniados com o governo do Estado. Então, na última atualização que eu tinha feito aqui, nós estávamos com 4.724 e hoje nós estamos com 4.846, ou seja, 122 leitos a mais na última atualização que eu fiz aqui nas minhas redes sociais, na minha live. Bom, em relação à vacina, lembrando que nós temos o vacinômetro, que todo mundo pode acessar no site da Secretaria da Saúde, tem por município, tem primeira dose, segunda dose. Nós já estamos hoje com 1 milhão, ainda não houve atualização de hoje, mas ainda dados de ontem, estamos com 1.220.878 doses aplicadas em todo o Estado do Ceará, sendo 975.739 primeira dose e 245.139 segunda dose em todo o Estado do Ceará. Ela vai falar sobre vacina. Ontem e hoje tivemos reunião com a Anvisa, exatamente solicitando agilidade na autorização da importação da vacina Sputnik. Lembrando que o Governo do Estado do Ceará comprou diretamente quase 5.800.000 doses. Isso resolve o problema da vacinação dos cearenses. E que nós estamos aguardando o primeiro lote para esse mês, mas o primeiro lote para vir para o Ceará precisa da autorização da Anvisa. E a lei federal que foi criada diz que em casos de importação de vacinas já autorizadas por outras agências internacionais, esse processo precisa ser feito o mais rápido possível. Aliás, sete dias úteis ou até nove dias corridos. Portanto, o nosso apelo que nós fizemos ontem, inclusive, com o presidente da Anvisa, é que acelerasse esse processo. Tem solicitação que é feita desde janeiro. A Anvisa está pensando agora em mandar uma comitiva até a Rússia. E isso é muito ruim nesse momento. A gente precisa de tanto das vacinas presentes aqui no Brasil, no Ceará, para imunizar a população do Estado. Quero dizer sempre, repetir, que eu não descansarei enquanto todos os cearenses estiverem vacinados contra a Covid-19 aqui no meu Estado. Tudo que estiver ao meu alcance, eu não me direi esforço para que a gente possa garantir a vacinação de toda a população cearense. Ora, a Sputnik é uma vacina hoje que está comprovada, com estudo científico, com 93% de eficácia. Já hoje é aplicada em 58 países no mundo inteiro. Milhões de pessoas já foram vacinadas com a Sputnik. Então, é um absurdo, lamentável, no momento que o Brasil atinge ontem praticamente mais de 4 mil mortes nas outras 24 horas, a Anvisa esteja aí retardando. Lamentavelmente, esse processo não esteja sendo feito de forma mais ágil para garantir que a vacina chegue ao Brasil e ao Estado do Ceará. Bom, eu quero aqui hoje anunciar, nós temos sempre tido uma preocupação muito grande com a questão da saúde, da pandemia, da preservação da vida, da ampliação de leitos, da busca para garantir o atendimento à população do Estado do Ceará, mas há uma preocupação muito forte com a questão social, com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis no nosso Estado. É por isso que nós queremos tantas ações de apoio. Já o pagamento da conta de água, o pagamento da conta de energia, o aumento do cartão mais infância, o auxílio financeiro para os trabalhadores da área de restaurantes e bares, da área de eventos, enfim, uma série de ações. Aliás, quero dizer que nós também estamos distribuindo, e iniciou hoje a distribuição de 255 mil, aproximadamente, 255 mil multijões de gás para 255 mil famílias no Estado do Ceará. O município já recebe a relação das famílias com o Valchor Vale Gás, e os municípios iniciaram hoje a distribuição desse benefício a 255 mil famílias no Ceará. E hoje quero anunciar duas outras medidas importantes, que vão apoiar também a população, setores importantes, que todos nós estamos vivendo momentos difíceis no Ceará, principalmente setores por conta das restrições, por conta da prevenção em relação à pandemia, setores que têm sido afetados nesse momento da pandemia. Então quero anunciar, primeiro, já vou assinar aqui, já será encaminhada ainda hoje para a Assembleia Legislativa, estive há pouco tempo com o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, informando do envio desta mensagem. Eu vou assinar a mensagem autorizando a conceder um auxílio, que nós estamos chamando de auxílio cesta básica, vai ser um cartão com o valor de R$ 200,00, que se é equivalente a dar mais ou menos duas cestas básicas, uma no mês e outra no outro mês, são R$ 100,00 mais R$ 100,00, R$ 200,00, já recebe o cartão e pode usar esse crédito para fazer compra no comércio local. Isso é uma forma também de estimular o comércio local lá do seu município. Então a pessoa vai receber esse cartão e essa ação vai beneficiar as pessoas do transporte complementar, do transporte escolar, ambulantes e feirantes, mototaxistas, taxistas, bugueiros, guias turísticos, principalmente setores que estão hoje sofrendo por conta das restrições das suas atividades econômicas. Pela conta que a equipe do governo fez, vai beneficiar aproximadamente 150 mil pessoas, 150 mil famílias. É mais uma ação importante que o Estado do Ceará está fazendo durante essa pandemia para auxiliar e apoiar a todos os irmãos e irmãos cearenses. Portanto, estou aqui nesse momento assinando essa lei. Pegar aqui uma caneta, que a gente leia uma caneta. Está aqui a caneta, está assinando aqui essa mensagem que será encaminhada ainda hoje para a Assembleia Legislativa, onde os deputados terão sessão virtual amanhã. E para aprovar essa mensagem importante, quero agradecer à Assembleia que tem aprovado todas as mensagens importantes de interesse do povo cearense nesse momento difícil da pandemia. Bom, e a outra ação, é uma outra ação importante que foi uma reivindicação feita pelo setor, o setor de transportes, que é suspendendo a cobrança da taxa de regulação, tanto do transporte regular como do transporte complementar, por dois meses, mês de abril e mês de maio. Ou seja, nós estamos isentando o pagamento dessas taxas, todos os transportes complementares, que são as topiques, os ônibus que fazem o transporte público, como uma forma também de apoiar, de auxiliar esse segmento também, que tem sido afetado por conta da pandemia nessa segunda onda no estado de Ceará. Nós já apoiamos a primeira onda no ano passado, e agora estamos, mais uma vez, dando esse apoio e suporte a esse segmento. E é mais outra mensagem que estou encaminhando à Assembleia Legislativa na data de hoje, para que os deputados possam avaliar e colocar em votação, se possível, ainda esta semana, aqui no estado de Ceará. Bom, eu quero dizer que, repito, sempre repetindo, esse é um momento desafiador, um momento difícil, mas é que estamos juntos, nós vamos superar esse momento difícil dessa pandemia, que é no Ceará, no Brasil, no mundo inteiro, mas sempre juntos, unidos, com muito trabalho. Não é hora, não podemos relaxar de forma alguma, por mais que haja uma tendência de melhora, mas ainda é muito grave o momento da pandemia no Ceará e no Brasil. Portanto, nós não podemos relaxar, evitarmos aglomeração, proteger as pessoas que nós amamos. O uso da máscara é fundamental para que a gente possa proteger a população cearense. Portanto, vamos juntos, nesse momento desafiador, lutarmos, estamos todos os dias juntos, lutando para vencer essa pandemia, e não temos dúvida que nós vamos vencer, mas quero fazer aqui esse apelo, sempre esse apelo à população para colaborar, não é momento para relaxar esse momento aqui da pandemia no Ceará. Tá bom? Uma boa noite, um abraço, e em breve estaremos mais uma vez aqui conversando com cada um de vocês cearenses. Um abraço, uma boa noite. Uma boa noite. Um abraço,